Olá queridos amigos, no capítulo 3 de Lamentações, o profeta Jeremias fala sobre a aflição de Jerusalém depois da destruição do templo. O capítulo começa com o lamento de Jeremias pela situação atual na qual ele está e diz, lembra-te da minha aflição e do meu pranto do absinto e do féu, mas ao mesmo tempo lembra e não deixa de exaltar o Deus de Israel ao dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O comentário bíblico adventista destaca que o capítulo 3 de Lamentações é um poema acróstico, no qual cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico, em ordem alfabética. Essa estrutura poética serve para enfatizar a profundidade e amplitude da dor do autor, além de mostrar seu profundo conhecimento e amor pela lei e a cultura de Israel. O profeta Jeremias descreve sua dor e a dacidade de Jerusalém e como ele se sente, como ele sente que Deus os abandonou. Ele lamenta que o sofrimento de Jerusalém seja merecido por causa dos pecados do povo de Israel. No entanto, ele também clama a Deus por misericórdia, por perdão e roga que Deus restaure seu povo e sua cidade, pois confia em sua fidelidade e amor para trazer conforto e restauração. Este capítulo é uma expressão sublime da confiança e da bondade de Deus por aqueles que pecaram deliberadamente e se distanciaram de seus preceitos, mas que, mais uma vez, clamam a Deus por redenção, pois, apesar de serem culpados, sabem que Deus é amor. É isso. Não importa a nossa vida, podemos voltar a Deus. Ele nos receberá, nos perdoará e nos transformará por sua graça. Amém.